É, o DG mesmo, hein? É, quer pegar o autógrafo, né? Moleque é brabo dos brabo, caralho Para na frente, vai, cara É, pega o cotonete pra limpar esse ouvido aí É, só vai escutar as braba mesmo É Vou chamar Vou chamar Vou chamar da zarina, vai Vou chamar da zarina, vai Vou chamar da zarina, posso? Posso? Vem, vem, vem A Aninha, ela quebrou minha pica A Visele, ela quebrou minha pica A Andreia, ela quebrou minha pica Tava a buceta, malta da minha pica A Silvana, ela quebrou minha pica A Mayara, ela travando na pica A Jói se travando na pica, tacando, tacando A buceta, ela grita Ela na pica, vai, Michelle, vai Vai, Juliana, vai Vai, caralho, porra Eu tacando a buceta na pica Olha só, olha só, olha só A Andreia, ela senta na pica A Michelle, ela senta na pica Tenta mal, vai Tenta mal, tá mal, tá mal, tá na minha pica A Silvana, ela senta na pica Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Tá tacando esse Ralfão, vai Vai, vai Uaaaaaauta, tá tacando esse bundão Tá tenga mindset Ela tá tendo, tá tendo Tá tendo, tá tendo Esse bunda no chão Ela tá tendo, tá tendo Tá tendo, tá tendo Essa bunda no chão Tô vendo ela jogando, olha o tamanho desse rabão Vai vendo ela atacando, olha o tamanho desse rabão Vai Ela dá tremidão, ela dá tremidão, ela dá tremidão, e joga o bundão Para, para na frente do DG, mulher Vai jogando esse rabão, vai Frente do DG Vai tacando esse bundão, vai Ela dá trevidão, ela dá trevidão Ela dá trevidão e joga o bundão Ela dá, ela dá, ela dá DJ DG, eu te amo Eu te amo Eu te amo